Consegue ver a linguinha dela? Ela se esconde, tá vendo? Será que tá dando pra enxergar aí? Eu imagino que sim, mas é realmente ela, ela é bonita, né? Ó, cobra coral falsa, agora sim, ela quer ir embora, óbvio, né? Tá, então põe ela pra ir embora, bem longe de casa, né? Nossa.